Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Conheça Arnold E esse vídeo se chama E Se Você For Enterrado Vivo 3 Pelo visto ele já fez alguns vídeos desse né, e a gente já deve ter assistido inclusive Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo Que sai aqui todos os dias às 18 horas e agora, bora pro vídeo Conheça Arnold Olha o Mr. Beast deitado ali Seus truques são péssimos Se você quer ser popular, você precisa se destacar Que isso Arnold Meu Deus O louco Ah, o Arnold vai ser enterrado Tadinho É verdade Como? Nossa Ele mata o Arnold Tadinho Tadinho Olha o Dixal ali no fundo Entre os anteriores Você já aprendeu a regra mais importante Você precisa respirar calmo e profundamente para conservar seu oxigênio Boa Respirar tranquilo Mas como que vai sair daí, poxa? Tudo que você precisa fazer é quebrar um dedo em cada mão para poder tirá-la das algemas Ai, que agonia O Arnold sempre sofre com os dedos Volta outra Um cinto ou relógio para tentar abrir a tampa Tá truncado, poxa Tá truncado, poxa Então, Arnie, eu estava brincando Você não pode quebrar o metal Não vai dar certo Há dois metros de terra acima de você Que estão pressionando Ah, é o piso que está essa terra em cima Não vai levantar nem ferrando O terceiro enterro provavelmente será o último Arnie? Arnie? Ursh? Arnie, onde você está? Ursh? Ah, seu cuzão Você realmente é Arnie, o Jeannie Da mesma forma, Harry, o Jeannie Subiu para um compartimento secreto na parede lateral do caixão E entrou em um túnel E então, por uma escotilha na cova Ele caiu no caixão da parte de cima E se cobriu com uma camada de meio metro de terra Ah, foi um truque, então Surpresa Ela estava preparada Ih, cara Aí, tacou cimita e ferrou com o Arnold Esqueci de te falar Já era pra ele A solução do concreto ao interagir com a água Forma moléculas alcalinas E porque tem muita umidade na pele Tira isso Vai petrificar o Arnold Já era Parabéns, Arnold Boa Mas ele tem a capa Você conseguiu atrair a atenção para si mesmo Boa Ai, perdeu o dedo Dessa vez, além de ter que quebrar um dedo Ele ainda perdeu um dedo Tadinho do Arnold Nossa, mas que sensação horrível que deve ser essa, né De ser enterrado vivo Você ficar preso ali sem conseguir se mexer direito E você sentir que o oxigênio está acabando E você não tem muito o que fazer Ai, credo Que agonia que dá só de pensar isso, velho Acho muito louco esses caras que fazem essas experiências Assim, de enterrar vivo e tentar sair de lá Ou então ser jogado dentro do oceano Assim, e tentar escapar Tipo, mano Se dá errado Já era, tá ligado Tá maluco, poxa Mas sabe o que dá para fazer? Tranquilo Clicar no vídeo que está aparecendo aqui do lado Você clica aí Você já vai para o próximo Assiste vários vídeos aqui junto comigo E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau